O Futebol é com aulas desta semana, recebemos alguém que está habituado a assistir golos e que esta temporada na Liga BPI se tem destacado por isso mesmo. Mas o programa desta semana, a nossa convidada não vai meramente assistir, vai ser a protagonista. De longe, atenção a essa jogada Ana Teles, pode ser o terceiro e é mesmo. Está desvendada a nossa convidada desta semana, a rainha das assistências da fase de apuramento campeão da Liga BPI, Ana Teles. Bem-vinda ao Futebol é com aulas. Isto não vai custar nada, não estejas assustada. Está bem, se for mais fácil do que assistir, está bom então. É, então vamos a isto. Vamos começar aqui a passear pelo Aurelio Pereira. Pelo Aurelio Pereira? Não, aqui pelo campo coberto onde vocês passam muito tempo. Né Teles, primeiro é que tu, gostas desta parte das entrevistas ou não? Eu gosto de falar, mas depois quando estou a filmar já é mais complicado também, que eu já tenho um bocadinho mais de vergonha. Esquece, esquece as câmeras. Olha, tu quando chegaste ao Sporting, disseste que o Sporting é um sonho antigo teu. Isto ficou-me na cabeça desde o dia em que tu chegaste e gravámos aqui as tuas primeiras imagens no Sporting. Que sonho antigo é este? Como é que a tua ligação ao Sporting surge? Não, eu já há uns anos antes de eu agora ter chegado, tinha surgido essa oportunidade e eu acho que na altura um bocadinho por medo. Saí lá da aldeia, vivo para uma cidade grande, eu acabei por não vir, mas tive sempre essa coisa de eu devia ter ido e eu gostava mesmo de jogar no Sporting. E quando surgiu a oportunidade agora outra vez, já nem pensei duas vezes, porque já era uma coisa que eu queria, os meus pais criam, o meu irmão também, também me dizia que gostava muito que um dia eu jogasse no Sporting, então foi muito agradável para a família toda e era realmente um sonho. Tu és natural de Lousan, Aldeia que estás a falar é Lousan, Lousada, fui buscar Lousan, Lousada, isso mesmo. A família é do Sporting então, é isso que podemos aprender? Eles não têm assim muito clube, os meus pais gostam, a minha mãe nem tanto, mas o meu pai gosta realmente de futebol e o meu irmão também. O meu irmão não pratica por problemas nos joelhos e essas coisas, mas todos gostaram sempre muito. E a minha mãe nunca teve essa coisa de, ah imagina, sou do Sporting, a minha mãe apoia-se sempre pelo clube onde eu tive. E ela, quando eu vim para o Sporting eu senti realmente, mesmo ela não tendo clube, ficou mesmo contente. Não sei se pela história que o Sporting já tem, porque antes eu já tinha de ver finais do Sporting de taças e eles gostavam do ambiente. E eu sinto que eles têm um carinho especial, tal como eu, pelo Sporting. Já acompanhavas muito o Sporting então, antes sequer de sonhar de vir aqui a jogar. Sim, quando foi o primeiro ano que entrou o Braga e o Sporting na Liga, eu já queria, já via o Sporting, via na altura jogava a Diana, a bordo chegou um bocado mais tarde. E eu via os jogos passados, na altura não havia muita transmissão também dessas coisas. E as finais eu lembro-me de vir com o meu pai no autocarro, ou já amor, e vê-las a jogar, lembro-me do golo da Diana, de chapéu, essas coisas. E eu sempre, por acaso, via o ambiente, foi uma altura em que tiveram imensos adeptos, que espero que este ano se repita também. Já lá vamos. E tinham-me lido muitos adeptos, encheram quase o estádio e eu sempre disse, falou, um dia vou jogar ali, sempre tive uma admiração assim pelo Sporting. Isso é muito giro. E tu lembras-te dessas particularidades todas e teres acompanhado da maneira que acompanhaste. Teles, mas tu disseste também que esperavas que os adeptos gostassem da tua forma de ser e de jogar em campo. Que forma é essa? E achas que têm gostado daquilo que tu tens falado com eles? Sei que tens falado, mas que forma é esta? Primeiro que tu tem o que eu quero saber. Que forma é esta a tua vida de ser e de jogar? Eu não sou, se calhar, tão séria como outras atletas. Séria no sentido de fazer as coisas mais simples. Eu acho que brinco um bocadinho. E as pessoas podiam achar, esta miúda só quer brincar, não quer ajudar muito a equipa com o que sabe. E eu pensei, se as pessoas virem como eu sou mais descontraída, essas coisas, e que a minha maneira pode ser mais simples que as outras, vão gostar de mim, porque eu não sou de grandes coisas, de partilhar muita coisa. As pessoas às vezes até dizem, ah, tu não pões nada, vocês ganham, tu não escreves nada. Porque para mim o importante é aqui dentro. E era as pessoas verem que eu realmente, quando estou numa coisa, estou de coração. E correu bem, as pessoas acarinharam muito, tanto dentro aqui do clube, com adeptos e tudo. E era essa pessoa que eu queria mostrar. E disse na altura que as minhas qualidades eram para ajudar a equipa. E graças a Deus tenho conseguido ajudar da melhor maneira. Foste o segundo reforço para esta temporada, Teles, e és uma jogadora que chega numa fase de viragem neste projeto. E já me disseste que acompanhavas muito antes, portanto percebeste seguramente a mudança que houve neste projeto. Aqui a viragem da equipa técnica, aposta ainda mais forte na formação. Tu és jovem, mas jogas com jogadoras ainda mais jovens. Como é que é isto? Como é que está a ser isto para ti? Eu lembro-me, quando eu vim assinar, na altura o meu pai e o meu irmão vieram comigo, a minha mãe não pôde vir. E quando nos apresentaram o projeto, lembro-me que eu ia para cima, eu ia contente já por ter assinado e por saber que ia fazer parte da equipa. Mas o meu pai ia muito entusiasmado com o projeto e dizia, olha, acho que não havia projeto melhor para ti do que este, não sei o quê. E acho que isto de valorizar em miúdas tão novas, porque mesmo quando vem miúdas da equipa B com 15 anos, eu olho e digo, pô, estas miúdas têm uma qualidade, tipo, se calhar se estivessem aqui nem se notava a diferença de idades, assim, tanto. Tanto que elas, lembro-me, houve um jogo que elas jogaram da Taça Portugal e marcaram, assistiram e tiveram todas muito bem. E acho que o facto do Sporting dar essa confiança às atletas mais novas é muito bom. E eu ter sido a segunda a vir e eu senti-me muito bem, porque, imagina, eu podia dizer, pá, sou a segunda, não sei, tipo, o que é que vem para aqui. Portanto, foram muitas embora, estão poucas, estou eu e outra que viemos e, epá, e via-se muito, ah, este projeto estão a desinvestir. E eu pensava assim, epá, não sei o que é que vão fazer, não sei o que é que vem a seguir a mim, mas eu não acho que estejam a desinvestir. Eu acho que o projeto é diferente, se calhar não exige tanto dinheiro, porque estão a apostar mais na formação do clube, não estão a ir buscar tanto de fora. Mas isto vai correr bem e eu lembro que eu pensava isso e na pré-época, toda a gente, não vamos estar aqui agora também a dizer que acreditavam. Muita gente dizia, supertação não vão ganhar, vão levar 4 ou 5, toda a gente dizia isso. E eu pensava assim para mim, às vezes em casa, epá, a gente pode perder, mas a gente vai jogar melhor do que elas, porque a nossa formação é boa e o projeto é bom. E mesmo que isto não corra bem agora, vai correr para a frente e elas vão levar connosco. E na altura ganhamos e eu acho que foi um mostrar também às pessoas que o projeto é bom e que tem que acreditar em nós. Tu apaixonaste-te por isto então, para além da paixão antiga, do teu sonho antigo, quando aqui chegaste, apaixonaste-te muito por isto. Sentiste a confiança do teu pai, que é alguém importante no teu percurso futebolístico, já vamos falar um bocadinho dele. Tu apaixonaste-te logo e sentiste segurança nisto. Sim, sim. E depois de estar cá dentro, o clube é, acho que é diferente do que se vê de fora, é ainda melhor. E toda a gente, seja as mais velhas, seja a equipa técnica mesmo, outras pessoas que nem fazem se calhar parte do feminino aqui na academia. Repete o que disseste, o clube é diferente do que se vê de fora? Sim, sim. Eu acho que fora passa uma imagem completamente diferente. Eu própria achava, epá, é a minha opinião, são um bocadinho arrogantes, têm um bocadinho maníaco. Quando eu cheguei aqui eu vi, são pessoas simples como eu e por isso é que eu gosto tanto do projeto. Boa. Então, e se eu estivesse de fora, se não conhecesse este projeto, como é que tu me descrevias? Como é que tu me vendias este projeto? Ou como é que tu me convencias a vir para este projeto? Epá, eu acho que, eu conhecendo o suporting agora, eu acho que só quem realmente quer cá estar é que percebe o que é mesmo o suporting. Não é, claro que a gente quer ganhar sempre, mas os valores que nos são transmitidos como pessoas também, não só como atletas, é o que nos faz sentirmos bem aqui e querer vir para cá todos os dias trabalhar. E a tua adaptação? Olha, começámos até, viemos para aqui e falarem ao fundo um bocadinho da Kika. A Kika falou, teve no último programa e falou-me de ti, porque vocês já se conhecem, partilham, partilham não, jogaram juntas nas coleções de formação. A Kika falou-me que tu ao início comentaste com ela que vinhas para aqui e me pediste alguma ajuda do género, ajuda-me em turmar. E ao fim de contas, a Kika não te precisou de ajudar em nada, como é que foi este teu processo? Não, eu vinha um bocadinho a medo, não é? Quem via de fora, eu lembro, eu joguei contra a Fátima antes de ir para o suporte e ela assustava-me, porque eu via como ela gritava dentro do campeão, eu pensei, esta menina não é boa, eu pensei assim, eu vou chegar lá e elas vão cair em cima. Eu tinha uma Borges, uma rechão de todos jogadoras mais velhas, não era nem pelas mais novas que me preocupava, porque André, a Alicia, a Joia, foi todos jogadoras que estiveram comigo na seleção, essas eu sabia. Mas eu gostava-me um bocadinho o facto de ter devido jogar, mas a Borges, que era uma pessoa que eu já vi há bem tempo. A Fonte, não, porque a Fonte, eu lembro que a Fonte, eu saí o que eu assinei para o Sporting e passado nem 5 minutos a Fonte escreveu-me e tudo. Na altura eu lembro que eu estava de férias e pensei assim, não vou responder logo, vou dar aquela de não estou aqui à espera. E depois deixei passar uma meia hora para parecer que não dava ali mesmo a ver que era ela e agradeci, assim com quem não quer a coisa. O que é que ela te disse que nos possas contar? Não, ela disse tipo, bem-vinda e seguiu-me e fez-me sentir que isto era um sítio que realmente me queriam também, que não foi aquela coisa de, oh, verem e dizer, oh, vem mais uma. E a Fonte é uma peça importante na equipa, é uma imagem do Sporting, já antes de eu chegar era assim. E eu, para mim, receber aquela mensagem foi, ok, não acham que eu sou uma qualquer e que, por ser miúda, que vá, vamos ver o que é que vai dar. E eu tinha um bocado de medo e disse à Kika, na altura eu lembro que eu liguei e disse, olha Kika, eu na altura só lhe contei quando saiu, porque não queria também estar a dizer às pessoas antes de ser oficial. E lembro que eu disse, olha, tu vais me ajudar porque elas assustam. E na altura ela também disse, olha, eu também tenho um bocado de medo porque eu antes treinava lá, mas eu não era daquela equipa. E eu pensei, ok, ela, ela há de me ajudar quando eu chegava. Não foi preciso muita ajuda que eu... Elas também me acharam piada, pá, ainda bem, correu bem aí a integrar-me e chegou uma altura que eu já nem precisei muito de ajuda que eu sozinha, que incluí-me aqui. Essa tua forma de estar, precisa leve teles e divertida e, não vou dizer diferente, mas é a tua forma de estar. É a tua imagem de marca, é assim por onde passas em todas as equipas por onde eu estiveste, é esse teu estilo, é essa a tua forma e o teu segredo, não é, para te enturmares? Sim, eu acho que sim. Eu não, eu cheguei e eu quando acho piada uma coisa, eu acho que sinto alguma coisa e vou fazer uma piada com aquilo, assim, na brincadeira. Eu não ia estar a olhar, ai, é, Boris, não vou fazer. Eram coisas que me saiam, se calhar depois eu pensava assim, epai, olha, ela agora não vai achar piada e se ela me levantar a voz eu não sei, eu não me escondo. Eu pensava assim, mas tanto aqui, pronto, no Braga, que eu estive antes, eu acho que foi essa coisa que também deixou, ainda hoje eu falo com algumas pessoas lá, quando vieram cá jogar e tudo, porque esse lado de mim que eu dava-lhes a conhecer de ser mais engraçada, de ser mais simples com eles e são pessoas que disseram-me quando vim para o Sporting, deram-me parabéns e vai ser um bom projeto para ti, esperamos que te corra bem, mesmo Supertaças ligaram-me de já boa sorte, acho que essa parte não leva a pessoa a ficar assim, ah, é da outra equipa, agora já não... Claro, o desporto é assim, ficam amigos para a vida e outras equipas. E acho que o facto de ser assim simples também deixou um carinho deles por mim e meu por deles também. Carlos por marcar aqui por alguma diferença positiva, Téls. Já estavas a falar aí na Supertaça, foi bom então terem ganho a Supertaça e responderem a todas as dúvidas iniciais que se colocaram nessa equipa? Lembro-me que a gente teve o estágio no Algarve antes da Supertaça e ninguém vai mentir, ninguém aqui vai dizer, toda a gente acredita bem nós. Se perguntar, pode perguntar a qualquer uma do plantel que vai dizer, epá, não estavam à espera, não estavam e lembro-me de termos uma reunião. Estou até aqui, vamos sentar aqui. Lembro-me de termos uma reunião e mesmo as mais velhas irem, meninas, olhem, não há muita gente a acreditar, acho que são verdadeiramente do Sporting, porque houve muita gente também que nos... Eu lembro-me que eu recebi bem mensagens, tipo as pessoas a serem mesmo queridas, e olha, vai-vos correr, vai... Mas sentimos que muita gente duvidava e mesmo outros clubes diziam, e vão ser massacradas, e eu fico com essa coisa, tipo, vocês estão mesmo a duvidar de nós. Houve uma resposta a dar e foi dada aí nesse estágio também, entre eles houve um grande espírito de grupo que passou cá para fora, eu não fui, só vi imagens que circularam, mas senti que vocês estavam com o peixe na água e estavam juntos há muito pouco tempo. Sim. Com a equipa. Sim, o pessoal deu-se muito bem na altura, até tínhamos aqui muitas estrangeiras que ainda não falavam português, tínhamos a Shen na altura, e mesmo ela sendo assim chinesa, a gente não percebia nada, mas a gente ria com ela e até incluía nas brincadeiras, e acho que foi um estágio em que o pessoal cantou, dançou, a Borges dançou, eu nunca pensei em ver a Borges a dançar ou a cantar, é uma coisa para mim, e eu próprio, eu brinco muito, falo muito, mas eu tenho um bocado de vergonha nessas alturas, dançar e fazer essas coisas, e foi obrigatório, eu só pensava, quando eu vim, eu assim, não, eu vou ter que fazer praxe, eu não sei o que é que eu vou fazer, e na altura o grupo estava, jogamos golfe, a gente fez muita coisa, treinou, melhorou, mas também teve um espaço para lazer, eu acho que unindo a equipa, o treino é importante, mas tendo uma equipa unida, o resto, o resto vem por acréscimo. Olha, e na par dessa supertaça, dois passarinhos disseram-me que tu fizeste uma aposta, não é? Conta lá essa história, até porque eu tenho aqui um vídeo que vai complementar a história que tu estás a contar, conta lá a história lá para casa. Ah, mas se a gente ganhar, eu vou pintar o cabelo como o teu, e eu penso assim, elas vão se esquecer, não sei o que, a gente ganhou, e acabou o jogo, e a primeira coisa que eu pensei foi, não, o meu cabelo. Mas calaste? E eu pensei assim, vou-me calar, que elas também entre festejos, e essas coisas elas vão se esquecer. E na altura foi o Nuno, que era o nosso preparador físico, que lembrou alguém. E elas cobraram-me logo, foi, ah, miúda, vais pintar o cabelo, tu disseste, agora vais pintar. E eu pensei assim, como é que eu vou fazer isto? Eu só tinha medo da reação, imagina, dos meus pais. Porque eu dizia assim, vou pintar o cabelo, eu não vou pintar. Ai, vais, porque senão isto, não sei o que. E a aposta ficou feita, e eu também comecei uma pessoa a falar assim, vai, eu vou pintar o cabelo. Não estava a ver, era à espera do resultado. Quem é que levou a pintar o cabelo? Vamos ver no vídeo, quem é que levou a pintar o cabelo? A tua cara, quando vais pagar, é impagável. Os teus olhos falam por ti. Se algum dia te disserem que tu não és expressiva, vamos mostrar este vídeo. Mas olha, tua cara, é impagável. Quem é que te estava a pular, quem é que te estava a gozar contigo? Eu lembro, eu estava a vir, vim de Lisboa e eu disse, é Pau Borges, tu podes-me apanhar, vamos pintar o cabelo, tu levas, não sei o que, vais comigo e ela, vou, não sei o que. E eu lembro que estava a pintar, e a senhora já me tinha cortado o cabelo, porque depois a gente tinha de sair à noite, festejar, coisas normais, gente ganhou. E eu disse, eu nem tinha lavado o cabelo, eu disse, vou para lá o cabelo preso. E a senhora assim, ah, tem o cabelo aqui com um bocado de noz, vamos cortar. Cortar, não sei o que, mas eu pensei, pá, o cabelo era lá em cima, não é assim tão caro, não é? Ela corta, põe uma tinta e depois diz-me, olha, o orçamento é 80 euros. E eu olhei assim, pá, por isso, 80 euros. E lembro-me na altura que eu disse, ao Borges, eu vou estragar o meu cabelo. E ela ficou três horas, três, quatro horas, sentadas comigo ali a pintar o cabelo. E lembro-me que ela ria, se fartou-se de rir, de me filmar. E na altura ela até mandou para o grupo, é pá, dão lá dois euros à miúda cada uma, porque ela vai pagar 80 euros. Uma grupa séria. E elas mandaram, isso elas mandaram. Mas quando eu vi o resultado e vi a mulher passar a conta, eu estava a pagar, e eu só pensava assim, o que é que eu estou a fazer à minha vida? 80 euros, eu cortava o cabelo lá em cima cinco ou seis vezes. E na altura eu disse, ah, está tão bonito, não sei o quê. E eu lembro-me que eu só pensava assim, eu tenho vergonha de ir para o treino. Lembro-me que eu ia no carro com a Borges para casa e eu chorava, eu assim, o Borges, e ela olhava para mim, eu assim, o Borges, eu não fiz isso. Você não fez-te vergonha, foste uma mulher de palavra, cumpriste a tua palavra. Eu fui de palavra, mas a palavra, arrependi-me logo, não me manda a seguir, porque mal ela me põe a tinta e depois ela tirou, não sei o quê. E eu não percebo nada disso, isso de cabelos não... E ela tira e diz, epá, ainda não está muito, vamos descolorar. E eu sabia lá o que era isso, eu assim, tá bom, pronto. O problema é que depois tentaste tirar, não é? Estes dois passarinhos me formaram muito bem. Tentaste tirar essa madeixa e ficaste todo corvo, não é? Não, eu fui. Eu também fui informada. Fui com a Inês Gonçalves, a gente foi a Lisboa, íamos à depilação, e a senhora disse-me assim, ah, não sei o que é, suas madeixas, outra senhora. E eu assim, pronto, já me enganaram uma vez, eu pensava, vou na segunda, não é? Ah, se pintares de preto, isso vai melhorar. E eu pensei assim, pronto, preto, mas não vai ficar preto preto o meu cabelo todo? Pois não, não, quando lá baixo sai. Apá, eu pintei o cabelo de preto, tínhamos de ir ao estádio mostrar a supertaça. Era suporte em porto, eu juro. E eu assim, ah, está bem, pronto, pintei. Eu saí e a Inês disse-me assim, teu cabelo está azul. Sabe como elas me gozavam? Eu pensei, não, meu cabelo não está azul, estás-me a gozar. E eu olhava e eu não via azul. Apá, eu saí cinco minutos e eu liguei à mulher, olha, meu cabelo está azul. E ela, ah, é normal. E eu, mas a senhora disse-me, eu ia ficar assim. Ah, mas agora vais ter que lavar o cabelo muitas vezes. E eu disse, Inês, eu vou lavar o cabelo seis vezes antes de ir ao estádio, mas eu não posso ir assim. E a gente foi mostrar-se perto da sua joia com o porto. E eu fui com o cabelo azul para o estádio. E reparou. Carlos, estou-me aqui a passar pela cabeça neste preciso momento. Juro que não tinha nada disto preparado, mas está-se a aproximar a final da Taça de Portugal. E caso vocês vençam, já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Mas já que apostaste a Samadeus na Supertaça, aposta agora aqui qualquer coisa. Use, use, use alguém da equipa que tu queiras. Porque o que é dito aqui tem que ser cumprido. Aproveita este momento, seja para te vim lá. Eu acho que a minha mãe não me perdoa, a minha mãe não me perdoa se eu fizer outra coisa. Nem cabelo, nem... Não precisas de ser tu, repara, sem inteligência. Não precisas de ser tu. Pode ser alguém da equipa que no dia 28, se couber tudo bem, vai ter que cumprir uma promessa. Pois vai cumprir, se for cumprir. Tudo o que estás aqui tem que ser cumprido. Eu acho que, como a Borges foi tão boa aí comigo, eu acho que eu vou com ela, mas ela faz umas trancinhas assim no cabelo todo. Coladas, aquelas coladas à cabeça, sabe? Com as trancinhas ao xan paulo. Sim, sim, mas no cabelo todo. Se a Borges fizer isso, até eu marco um golo nesse jogo, se ela fizer isso. Olha para a câmara e fala com o Borges, porque é importante dar as todas as coisas. Ela não me vai perdoar, ela não me vai perdoar. Tu cumpriste a tua aposta, não é? Então é assim. Tu ajuda-la, tu vais com ela a fazer as trancinhas. Borges, é assim, se a gente ganhar, eu pago metade, se não for 80 euros, eu pago metade e tu vais fazer umas trancinhas. Se eu vou contigo, espera tarde toda. Eu disse para ser inteligente, eu disse para ser inteligente, já estás a meter a gastar dinheiro. Não, não tem mal, mas vale a pena. Então pronto, aqui estão a dizer que tu vais cumprir e eu, como tu és uma pessoa de palavra, também confiei e dei-te isto a ti, por sei que tu mereces assim mudar o teu visual. Perfeito, primeiro bloco de conversa com a aposta. Bem, já falámos de coisas sérias, não é? A aposta da Ana Borges é uma coisa séria, não vamos deixar para sair sem branco, mas vamos continuar a falar de coisas muito sérias. Eu comeceste programa a dizer que tu és a jogadora com mais assistências da fase de programa de campeão da Liga e BPI. O que é isto, Ana Teles? Tu és uma jogadora de equipa e para a equipa, como eu te descrevi quando chegaste ao Sporting, mesmo isto? Olha, eu até, eu lembro, nos meus escalões de base eu fazia muito mais golos que assistências, se eu tinha 5 assistências numa época era muito, porque eu ia para a baliza, é para a baliza e era muito aquela coisa de querer marcar. E quando eu cheguei aqui eu pensei, eu acho que houve um ponto de viragem que eu disse assim, o estilo de jogo que o clube tem, eu até tenho um bom último passo, eu pensei assim, não vou estar aqui só a querer marcar, eu porque eu consigo ajudar mais se der. E aquilo, eu lembro que a minha primeira assistência é capaz de ter sido no meu primeiro jogo a titular, uma coisa assim. Foi sim, senhora, diante do Atlético Clube, tu marcas, estás a titular e assistes. Sim, e a seguir veio o amor, eu ainda fiz mais de umas 4 assistências neste jogo. Exatamente, na jornada a seguir. E a partir daí alguém disse, acho que foi na altura a Fátima que começou a brincar com isso, vai passar a bola a fazer assistências, mas eu nunca pensei assim. Agora, ainda há pouco no TV, que era a que tinha mais assistências na segunda fase. Quando eu cheguei aqui, vão dizer, não pensei, eu disse assim, lembro-me que disse que ia jogar para a equipa, que as minhas qualidades iam ajudar, mas eu não pensei. E eu vou ter 12 assistências, ou assim. Até a mim me surpreendeu o facto de ter tantas assistências, mas é bom. Esse ponto de viragem que tu dizes que se deu, foi tendo em conta aquilo que tu chegaste e viste no Sporting, aquilo que a equipa técnica te pediu? Eu, quando eu cheguei, eu acho que eles também nisso foram muito bons, porque eles viram muito além do que eu fazia. Porque eu lembro que no Braga não era assim tanto de assistências, de toques, eram mais as fintas, essas coisas. E quando eu cheguei, eles explicaram muitas coisas. Eu não tocava de frente, que era uma coisa simples de devolver noutra. E eles foram-me dizendo essas coisas e eu acho que isso vai automaticamente começando a entrar. E foram-me explicando as coisas. Tiveram também muita paciência para eu entender as coisas, porque quando está formatado para aquilo que era, como eu era outro estilo de jogo, é difícil mudar essas rotinas. E eu demorei um tempo, demorei um tempo a entrar na rotina do que era jogar a Sporting. E acho que quando eu consegui entrar nessa rotina foi quando eu comecei a ter mais assistências. Também já consegui marcar alguns golos e acho que foi muito graças também à ajuda da equipa e deles também. Tu vives agora uma das tuas melhores épocas em números em equipas séniais. Tens noção disso? Sim, eu gosto de ver os minutos que eu tenho, que é para ver se está melhor, se estou pior. A porcentagem no instato que eles nos mandam dos passos certos, essas coisas. São coisas simples, mas que eu até gosto de ver e dizer, olha, comparado com aquele ano, com o jogo com esta equipa, eu fiz isto melhor. E eu acho que eu tenho mais minutos esta época do que as minhas últimas duas no Braga. Duas, três. Sim, sim. E muitos mais golos, muitas mais assistências, porque lembro que eu fazia um golo por época e assistências nada ou muito poucas. E eu acho que este ano tem sido um ano em que eu tenho conseguido mostrar mais. Também tenho tido mais oportunidade por parte da equipa técnica e tenho conseguido mostrar mais às pessoas o que eu sou, que não é só uma meia dúzia de fintas e pronto, olha, está aí um vídeo bonito e já está. Isso aos 21 anos é muito bom, não é? É gratificante. Olha, tu começas a jogar no Fremundo, é isso? E a tua vida foi sempre o futebol, começas a jogar no Fremundo aos 14 anos, a tua vida foi sempre o futebol? Ou há algum desporto aqui que nós não conhecemos? Como é que se dá a tua ida para o Fremundo? Eu comecei aos 14, oficialmente, porque eu estive com elas desde os meus 8. Só como só, na altura eu fui, não fui a uma equipa de rapazes e era só séniores. Eu treinava com, na altura tinha a Cebol, que era uma miúda muito rápida, pequena. Ela tinha 30 anos, 29, 30 anos, eu tinha 8. E depois surgiram alguns convites de equipas masculinas, mas eu acho que como eu me senti tão acarinhada ali e elas foram-me tratando quase como filha delas, porque eram mais velhas, continuava a ser exigente, se calhar não tanto como com os rapazes, porque como eram mais velhas, eu tinha que andar mais e eu também, aí eu não quis ir se calhar da minha zona de conforto, certo ou não, agora não vamos saber, mas cresci e correu bem. Mas eu nem devia contar isto, mas antes de eu ir para o Fremundo, eu estive no hipop, um ano e meio. Como é que tu ias contar? Como é que tu ias contar? Não, mas eu não danço nada, nada, nada. Não interessa, mas foste? Mas eu ali, a escola toda vai, assim, olha, é boa, pá. E na altura a minha mãe disse, olha, ou hipop ou futebol, e eu nem pensei duas vezes. Mas andava, andava no hipop. Andavas no hipop ao mesmo tempo que no futebol? Não, eu andava no hipop, surgiu a oportunidade de futebol, porque uma professora da escola me viu lá no recreio, na altura. Uns trocos? Sim, e ela disse ao meu pai, olha, leve, ela é boa. E se calhar, se não fosse essa professora, eu não estava aqui hoje, não é? E ela ajudou-me também ao meu pai a meter-me e eu larguei logo o hipop, até porque eu não era nada boa. Há pouco falaste nas redes sociais, que não és muito de publicar e respeito totalmente e percebo totalmente. As redes sociais são uma parte importante, mas vale aquilo que vale na nossa vida. Mas tu tens um bolso muito interessante e como é raro tu fazê-lo, já sabes o que eu vou dizer, não é já? Da minha avó. Não é só esse, mas eu queria ir ao teu pai primeiro. Que tu agradeces ao teu pai e percebes ali o peso do teu pai no teu percurso futebolístico, numa fase em que tu não podias jogar por causa da questão óssea, certo? E que dizes que por trás de uma grande mulher também há um grande homem. E é o teu pai que é esse grande homem para ti e eu acho que ter este programa é dar-vos palco, é conhecermos um bocadinho. E eu queria só, não quero esmiuçar muito a história, que se isso te deixa triste, quero só que aproveites para agradecer ao teu pai e para percebermos, porque isso é muito bonito, a importância que o teu pai tem naquilo que é o teu percurso. Não, eu acho que ele sabe, ele sabe que ajudou-me sempre muito e não devias ter falado no meu pai. O meu pai fez muita coisa, ele levava-me aos treinos, ele chegava de trabalho oito e meia, tomava banho, comia e levava-me e ficava lá o frio. Friar mundo é, quem não conhece aquilo é um frio, aquele campo de treinos é muito frio. E ele ficava lá sempre, íamos ver os jogos todos, jogassem eu ou não, jogava fora, nem que fosse cá em baixo, ele ia sempre. Portanto, a minha mãe também, mas o meu pai foi sempre, se calhar por ser homem, gostava mais de futebol. Foi uma ligação diferente. Sim, foi sempre uma ligação mais especial ao futebol comigo e com ele. Anatel, tu tens 55 internacionalizações entre as seleções sub-19, sub-17, sub-16 e também a seleção B. E tu, quando assinaste pelo Sporting, também me disseste porque falei disso, porque conheci recentemente uma convocatória para a seleção B. Lembraste? Sim. E tu disseste-me que com tempo, espaço e trabalho, eu vou conseguir chegar à seleção principal. Continuas a acreditar muito nisso e é um objetivo teu? Ainda tenho 21 anos e eu acho que eu focando-me em trabalhar ainda mais, porque mesmo esta época tendo sido boa, eu sei que consigo, se calhar, fazer mais golos, mais assistências, melhorar outras coisas. E eu acho que só no dia em que eu deixar de jogar é que eu vou dizer, pronto, agora é que não há a mesma hipótese de ir à seleção. Porque até lá... Quanto à vida e à esperança. Sim, exatamente. Enquanto eu souber o que eu sou e para o que é que eu trabalho, eu acredito que posso lá chegar um dia. Olha, estamos a terminar e eu quero só que tu definas. Acho que vendo este programa conseguimos conhecer uma boa parte de ti que não conhecemos dentro dos rabatos. mas defino de forma muito breve, definando até eles que nós devemos jogar, definando até eles fora das quatro linhas. Eu sou uma pessoa tanto... Eu sou simples, não sou de querer grandes coisas, gosto de mandar umas piadas, falar com elas, elas depois até dizem, tu és chata, sai daqui um bocadinho. Mas eu acho que é a minha maneira de mostrar às pessoas, olha, eu estou aqui, vou dar 100% de mim por vocês e quero-vos conhecer, ajudar-vos no que for preciso. E tento também animar um bocadinho. Há dias que eu não estou bem, é normal, mas tento sempre mostrar-lhes, olha, dá para rir. Mesmo num dia mau, dá para rir um bocado de alguma coisa. Eu acho que é isso. Mesmo dentro de campo é mostrar, imagino, se calhar se o jogo estiver perdido, eu querer mostrar a elas, dizer, pá, ainda dá, a gente ainda acredita um bocado e ainda vamos conseguir qualquer coisa. Eu acho que isso sou eu, sei muitas coisas, mas... Bem, vai fazer. Tu falas através do meu pai. Não falais, está prometido, até porque terminamos o futebol é com elas desta semana e também o último futebol é com elas desta temporada. Esse recurso chave de ouro com Ana Teles, internacional portuguesa, média do Sporting Club de Portugal. Na primeira temporada de Leão ao Peito, é ela a rainha das assistências da fase de apuramento campeão da Liga da P. Transcrição e Legendas Pedro Negri